Aprende em inglês, aprende em portão. São os três pilares que eu acho que... Saúde, segurança e educação. O Ministério Público tinha que cuidar. Ao mínimo. Pelo tamanho dos impostos que a gente paga, tá ligado? Tipo assim, mano, eu pago imposto suficiente, pô, pra ter uma segurança legal. Não preciso querer ter uma arma pra eu mesmo fazer minha segurança. Não consigo fazer minha segurança, eu gostaria de ser seguro pelas forças de segurança pública. Não eu mesmo fazendo a minha segurança. Então quando você não tem esse retorno em política pública, seu voto fica desestimulado. Tem muita gente que não quer votar. Ter eleição, eu confesso, cara, o pleito era tão ruim que, pô, eu preferi justificar o voto de não ter votado do que justificar com a minha consciência, pô, eu votei naquele cara lá. Eu já não voto há mó tempão, cara. Eu já não voto há, sei lá, vários anos, muitos anos. Mas eu acho que se tivessem novos nomes, novas propostas, novas pessoas, novos sobrenomes e novos partidos, acho que de repente você iria se sentir um pouco mais estimulado. Porque é o seguinte, cara, quem não gosta de política, mano, acaba sendo regido político. É, mano, eles adoram, eles amam quando a gente fala que odeia política. Eu não quero saber de política. Porque aí ele vai mamar ali mais um tempo. Porque é menos competição pra ele, né? Ele pode ficar fazendo o que ele quiser. O que a gente tá conversando aqui é o terror deles. Porque você vê, tipo assim, ele pode até posar de intelectual, mas tem político que não sabe falar, pô. Não tem oratória, mano. É, o próprio presidente. Não sabe falar, mano. Tem gente que não sabe falar, não sabe conversar. Não sabe defender um argumento, pô. Só sabe xingar, mano. E aí depois a gente quer o mimimi, mano. Às vezes os caras pedem pra gente explicar sobre racismo. A gente explica na boa vontade. Ah, mas isso aí é mimimi, mano. Perder uma paciência, cara. Então, tipo, pô, tem que ter outro tipo de político, outro tipo de gente pra poder representar o Brasil do jeito que ele é. Porque o Brasil é muito mais do que isso aí que tá aí, cara. É. O nosso presidente é cair nessa categoria que tu tava falando, o cara que não sabe falar. O cara fica... A gente tá meio que dependendo da China pra ter a porra da vacina. O cara vai lá e fala merda. Aí agora a gente não tem. Porra, vou te falar, mano. Na moral mesmo, mano. São pouquíssimos políticos que sabem dizer olá, mano. São políticos. Até os que sabem dizer o português correto, ele tá falando merda só que com o português correto, tá ligado? Então, assim... Mas tem uns caras que são lisos pra caralho. Eu prefiro não confiar, mano. Tipo, o Eduardo Paz, né, com o prefeito? Do Rio? Acho que é, é. Eduardo Paz. Esse maluco é muito liso, mané. Mas qual que não é, mano? Não, mas só que ele é muito liso, cara. Tá ligado? Ele é muito liso. Ah, tem vários que não são. Nossa. A Dilma, a Dilma não analisa nem um pouco, tá ligado? Ela era cheia de...